Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de FNAF aqui no canal, hoje pessoal estou trazendo para vocês o meu primeiro vídeo de FNAF Help Wanted lançou aqui para celular, então é o que ele está trazendo aqui para vocês, uma gameplayzinha aqui, então vamos aqui no menu, novo jogo, é porque eu ainda não joguei né, então vamos fazer um novo jogo, carregando, o helper ele fazendo uma pizza, beleza começou, tem um cara falando no fundo, mas aqui tem até os jogos, mas tem o FNAF 1, tem mais FNAF 2, eu acho que o FNAF 1, mas eles estão mais explorados aqui, deixa eu ver o que tem aqui, dando uma olhada aqui, tem um assunto mais mesmo dele, mas esse cara basicamente está me ensinando como é que funciona, quanto mais eu faço, mais vai desbloqueando, o foco que na frente é o seu foco do foco, não sei, beleza, o que tem aqui é, o que isso aqui faz, eu puxei a alavanca, o que aconteceu, eita mudou, mudou o cenário, ficou mais escuro parece, não quer dizer, ficou mais escuro né, parece que ficou mais terebroso, o que que é aqui, prêmios, fui no prêmios, o que que é aqui, ah, é tipo um, você vai pegar prêmios, óbvio, peguei aqui no basquete, peguei na bola de basquete, eu não consigo uma bola de basquete, tá, como que eu pego, tá, eu comi a bola né, porque a bola sumiu, a bola ela simplesmente desapareceu, e por enquanto só tem estiperem, então vamos voltar aqui, fazer FNAF 2, beleza, FNAF 2 era o que eu tava, salas escuras, peça de serviço, reparar ventilação, terrores noturnos, tá, eu vou começar pelo FNAF 2 né, por que que não tá aparecendo ali pra começar, será que é porque eu puxei a alavanca, será que foi, tá, peraí, deixa eu dar mais uma olhada aqui, pra ventilação, será que tipo, tem uma, é, obviamente tem uma ventilação né, será que funciona, mas enfim, vamos voltar aqui, ah, era porque eu tinha puxado a alavanca mesmo, agora tá disponível, ó, tá, então vamos começar pelo FNAF 1, é, vamos começar pelo FNAF 1 mesmo, aperte botões, sobrevive até as 6 da manhã, isso daí já é meio óbvio, ah mano, é 1 da manhã e o Bonnie sumiu já, véi, onde será que ele tá, ah, ele tá ali ó, ele tá ali, beleza, ele tá lá, tá lá na, tá lá na, como é que fala, na sala de festas lá, onde fica as mesas, ele tá lá, o Freddy e a Tika tá ali ainda, beleza, por enquanto só o Bonnie se mexeu, o Bonnie, se for igual ao primeiro jogo, o Bonnie é sempre o primeiro a se mexer, e o Freddy o último, mas o Tony, tipo, será que o Freddy tem a mesma mecânica do primeiro jogo, tipo, você deixa na câmera dele e ele fica lá e ele não sai, será, será, ou será que você tem que fechar a porta, beleza, tô numa explorada aqui pelo local, deixa eu dar uma olhada, tem um cupcake, pegou o cupcake da Tika, soltei no chão, parece que sumiu, a câmera começou a chiar ali, ah, a Tika sumiu também, a Tika vazou também, putz, ah, a câmera da cozinha só tem áudio, né, beleza, tá, o Freddy tá ali ainda, ah, beleza, a Tika tá aqui, achei a Tika, agora a questão é onde é que tá o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie, ele sumiu, será que tá ele, nossa, a Tika tá no meu corredor já, e já é, e é duas da manhã ainda, a Tika tá no meu corredor já, eu não lembro se no primeiro jogo, a Tika se mexia na primeira noite, eu não me lembro, mas se eu não tô enganado, eu acho que ela não se mexia, eu acho, a Tika tá vindo, é ela mesmo? É, fecha, beleza, fechei, tá, tem aqui na esquerda também? Não, a esquerda tá suave, beleza, na esquerda tá suave, tá, nossa, mano, teve o primeiro ataque aqui já, velho, e nem foi do Bonnie, beleza, a Tika vazou já, a Tika tá suave, ela vazou já, a Tika sai bem rápido, beleza, mas agora ela já voltou também, agora ela tá aqui ainda, beleza, ela tá aqui ainda, se for igualzinho no jogo original, o mesmo primeiro jogo, a Tika ela é mais rápida a sair, e o Bonnie é o mais difícil, vai, beleza, mas o Bonnie tá aqui, o Bonnie tá aqui, beleza, fechei a porta já, nossa, a minha energia tá na amarela já, tô gastando muita, ai, a Tika não sai, a Tika não sai, nossa, velho, que sufoco, eu jogo na primeira noite, que sufoco, 46% de bateria, e é 4 da manhã, mas acho que dá, o Bonnie não sai, o Bonnie não sai daqui também, ele tá aqui ainda, a Tika vazou, posso abrir aqui já, beleza, então, já é um alívio a mais, 39% de bateria, 38%, 37% de bateria, ah, será que dá, nossa, deixa eu ficar aqui as câmeras, ver onde se o Bonnie saiu já, não tô achando ele, a Tika também não tá no palco, só o Freddy que tá lá, putz, cadê o Bonnie, velho, eu não tô achando o Bonnie, ah, o Bonnie tá na minha porta ainda, o Bonnie tá na minha porta ainda, se eu abrir ele vai tá ali, eu tô com medo de abrir ele e me dar o jumpscare, de ele me matar, a Tika tá no meu corredor aqui, mas ela não tá na minha porta ainda, e o Bonnie tá na minha porta ainda, putz, ele não sai, eita, a Tika tá vindo? deixa eu ver, não tá não, porque a câmera do corredor chiou, eu pensei que ela tava vindo, mas ela não tá não, foi engano meu, filodibriado, fui trollado, beleza, vamos checar aqui para as outras câmeras, a Tika tá lá, a Tika tá lá na notificar as mesas, as coisas, olha lá, o Bonnie tá aqui, olha, o Bonnie tá aqui ainda, ele não sai, tô com 15 de energia, já é 5 da manhã, pelo jeito eu vou passar, né, mas se eu passar vai ser bem no sufoco mesmo, o que importa é que nós passamos, dependente seja no sufoco ou não, 10 de bateria, putz, e o Bonnie se passa aqui, ó, o Foxy tá ali, ó, o Foxy ali, ah, beleza, passamos, 6 da manhã, passamos então, primeira noite, do FNAF 1, do FNAF Help Wanted, tá, jogo ganho, coletar prêmio, ó, ganhei um prêmio, o que é isso? o que é isso? é refrigerante? tá, tá, é refrigerante, eu acho, né, deve ser refrigerante, bom, pessoal, primeira noite, então, no FNAF Help Wanted completa, foi a noite 1 do FNAF 1, vamos ver aqui, qual que eu vou trazer no próximo vídeo, vamos ver, FNAF 2, salas escuras, peças e serviços, reparar a ventilação, terrorês noturnos, reparar a ventilação, vamos ver, salas escuras, FNAF 2, eu vou trazer o FNAF 2 no próximo vídeo, pessoal, próximo vídeo, então, vou tratar, trazendo aí, a noite 1 do FNAF 2, ver como é que é, ver se é daorinha, né, se, é, eu tenho uma manha, já com o FNAF 2, jogo original, né, mas como a FNAF Help Wanted, a mecânica é um pouquinho diferenciada, então, eu não sei como é que funciona, beleza, mas, pessoal, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos, e como sempre, até o próximo vídeo, tchau, tchau.